Reconstruir casas e vidas. O ciclone Idai deixou mais de 800 mortos em Moçambique e atingiu quase 2 milhões de pessoas no final de março. Um mês depois, quando a população tentava se reerguer, um novo ciclone chamado Kennedy destruiu ainda mais o país. A participação do Brasil em missões de paz é mais antiga até mesmo que a criação da Organização das Nações Unidas à ONU. E com Moçambique, não foi diferente. Levantar hospitais destruídos, montar barracas para milhares de famílias desabrigadas e tendas para postos de saúde improvisados, com a urgência de combater a malária. Esse foi o trabalho dos 20 bombeiros brasileiros da Força Nacional de Segurança Pública e especializados em busca e salvamento durante um mês. Agora, ao retornar para casa, eles sentiram o valor maior deste trabalho. Mas o trabalho vai continuar. A pedido do país, o Brasil prorrogou a permanência da missão até o dia 7 de junho. Agora, outros 24 bombeiros continuarão o trabalho de reconstruir casas e a missão de transformar vidas. Foi um trabalho cansativo, desgastante, mas foi muito gratificante. Muito obrigada.